1, 2, 3 É o bonde do peito, ela não precisa de play Porque já vive no automático, pensa que eu não sei Mas num tanto problemático, vem que eu avisei Essa cintura de elástico merece replay E eu acho isso fantástico, já disse que amei Automaticamente, quando ela escuta, já quer embrazar Ela fica maluca Automaticamente, quando ela escuta, já quer embrazar Ela fica maluca